Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar ao vivo aqui no DC Notícias sobre o programa Família Acolhedora. É um jeito de dar carinho e lar para crianças e adolescentes que, por algum motivo, estão longe dos pais biológicos. Fica com a gente para saber mais sobre esse projeto. E vamos a outras manchetes. Professores municipais fazem passeata pelas avenidas de Foz. Caminhoneiros ainda bloqueiam estradas no Paraná. Patronato municipal oferece curso de formação de graça. E o teatro que trouxe ao palco da UDC a família de porquinhos adorada pelas crianças. Agora, no DC Notícias. Olá, hoje os professores da Rede Municipal de Ensino de Foz saíram às ruas. A passeata tomou o centro da cidade. Antes mesmo das 10 horas da manhã, muitos professores já estavam em frente à Prefeitura de Foz reunidos. Em sua grande maioria vestidos de preto, como forma de protesto. Essa passeata foi planejada ontem após a reunião que os servidores públicos tiveram com a equipe técnica da Prefeitura. Reunião essa que não teve nenhum acordo. Foi convocado outros professores, toda a sociedade que dá apoio para nós. Convocamos os pais. 98% dos professores municipais compareceram à passeata, que começou na Avenida Jorge Chimelfleng, com cartazes, nariz de palhaço, camisetas e instrumentos musicais para chamar a atenção da população. Chega de ver a ação! Chega de ver a ação! Os professores então seguiram pela Avenida JK. Quem estava no centro da cidade foi pego de surpresa. Então a saída foi fazer desvios para não ficar muito tempo parado no trânsito. Os vereadores Nilton Bobato, Anice, Vitor Assi e Gessane compareceram ao manifesto apoiando os professores. Tentamos de todas as formas com a equipe técnica e a evolução no diálogo não aconteceu. Esperávamos um respaldo maior do executivo, esperávamos um comprometimento maior, obrigando não só a nós, mas também a toda a população a entrar nessa briga em defesa dos nossos professores e seus direitos. A manifestação seguiu pela Avenida Brasil. E teve fim na Avenida Jorge Schmelfen, com todos cantando o hino nacional de frente para a bandeira do Brasil. Ao término da passeata, às 11h30 da manhã, os professores ficaram sabendo que teriam uma nova reunião com a equipe da Prefeitura. Iria ser apresentado uma nova proposta. Ontem, às 18h, nós fomos convocados de imediato para uma reunião. Reunião esta que ficou resolvida que hoje eles apresentariam uma nova proposta. Então é isso agora que nós vamos aguardar. Bom, até agora não houve a apresentação de uma outra proposta da Prefeitura e também não houve nenhuma reunião ao longo da tarde. A Prefeitura de Foz divulgou uma nota sobre a greve. Veja aí. A Prefeitura de Foz lançou ontem, às 21h, na sua página oficial do Facebook, uma nota de esclarecimento sobre as greves dos professores na cidade. A nota alega que o processo de negociação com a comissão de greve no governo municipal foi surpreendido por uma ação judicial promovida pelo sindicato, exigindo a aplicação do plano de carreira retroativa a junho de 2014. Segundo a Prefeitura, os professores iniciaram as negociações escondendo e omitindo a existência da ação judicial do governo municipal e da população iguaçuense. Disse ainda que para garantir a escola das crianças, a Prefeitura aceitou negociar oferecendo reajustes que variam entre 15% e 21%, além de outros benefícios. O documento encerra dizendo que a Prefeitura conta com o apoio dos pais e que reforça o compromisso com a educação e espera o retorno imediato das aulas. E mesmo em meio a essa turbulência aí, essa queda de braço entre Prefeitura e os professores, o Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu, o SISMUF, realiza nesta quarta-feira, dia 25, as eleições. Três chapas disputam o mandato, que será de 2015 a 2019, serão disponibilizadas 17 urnas, 7 vão ficar fixas, outras 10 volantes. Para votar, o trabalhador precisa estar filiado ao sindicato por pelo menos seis meses e com as mensalidades em dia. Também é obrigatória a apresentação de um documento de identificação. O horário da votação vai das oito da manhã às seis da tarde, repetindo nesta quarta-feira. Protesto também dos caminhoneiros, que eles continuam parados nas estradas do Paraná e de outros estados. Aqui em Medianeira, pertinho de Foz do Iguaçu, a Polícia Rodoviária Federal acompanha o movimento, que hora fecha a rodovia, hora abre. Então, você que for viajar, informe-se antes de pegar a estrada para saber se em algum ponto há bloqueio dos caminhoneiros. O Codefoz realiza a primeira reunião nesta quarta-feira, a primeira reunião de 2015. O evento começa às seis e meia da tarde no auditório do SESC Senat de Foz do Iguaçu. Neste encontro, será eleita a mesa diretora do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. Serão eleitos o novo presidente, vice-presidente e secretário. O atual presidente, o empresário Danilo Vendrusco, também fará a prestação de contas de como foram realizadas as atividades nestes dois mandatos, em 2013 e 2014. A plenária terá ainda a apresentação do projeto de lei que institui a política municipal de incentivos ao desenvolvimento econômico e social de Foz do Iguaçu. E a seguir, aqui no UDC Notícias, vamos conversar ao vivo sobre o programa que encontra famílias para acolher crianças e adolescentes que estão longe dos pais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho